Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Firmino marca no empate do Liverpool, e é homenageado na despedida em Anfield. Roberto Firmino se despediu de Anfield neste sábado. Em seu último jogo em casa pelo Liverpool, o brasileiro empatou em 1-1 com o Aston Villa no final do segundo tempo. 11-titular, o atacante entrou em campo no segundo tempo, e após deixar o clube, seu último jogo seria no próximo domingo contra o Soutampton no Sainte-Marie S pela última rodada da Premier League 2022-23.